Clareia o campo Num vistaço que se perde Tal qual o retrato de Varsipotreiro Que linda a mirada Na porta do galpão Solta um buenos dias Com os dois dedos de prosa Com os companheiros antes da pegada Hoje a bragada do leite me errou mais cedo E um apojo gordaço garante o café Nesta vida de campeiro eu vou topando a lida E seguirei aqui enquanto Deus quiser Hoje a bragada do leite me errou mais cedo E um apojo gordaço garante o café Nesta vida de campeiro eu vou topando a lida E seguirei aqui enquanto Deus quiser Vamos atracar minha gente é hora da pegada Sempre bem disposto e sorriso na cara Se a vida nos perde sempre um pouco mais Vamos tocar pra frente sem olhar pra trás Vamos atracar minha gente é hora da pegada Sempre bem disposto e sorriso na cara Se a vida nos perde sempre um pouco mais Vamos tocar pra frente sem olhar pra trás É no estribo que tá na hora da pegada Bom, e vamos atracando no Maza Tchujáquez Maza Tchujáquez Maza Tchujáquez Maza Tchujáquez Maza Tchujáquez Vamo atracar minha gente é hora da pegada Vamos atracar minha gente é hora da pegada Sempre bem disposto e sorriso na cara Se a vida nos perde sempre um pouco mais Vamos tocar pra frente sem olhar pra trás Vamos atracar minha gente é hora da pegada Sempre bem disposto e sorriso na cara Se a vida nos pede sempre um pouco mais Vamos tocar pra frente sem olhar pra trás Vamos atracar minha gente, é hora da pegada Sempre bem disposto e sorriso na cara Se a vida nos pede sempre um pouco mais Vamos tocar pra frente sem olhar pra trás Vamos atracar minha gente, é hora da pegada Sempre bem disposto e sorriso na cara Se a vida nos perde sempre um pouco mais Vamos tocar pra frente sem olhar pra trás Clareia o campo num vistaço que se perde Tal qual um retrato de Vars e Potreiro Que linda mirada Na porta do galpão solta um buenos dias Uns dois dedos de prosa com os companheiros antes da pegada